O senhor não deve nada à justiça. E tô tendo hoje a primeira oportunidade de poder falar disso abertamente, ao vivo, com o povo brasileiro. Pra mim, a seriedade das instituições é o que vai garantir o exercício da democracia nesse país. Eu não quero procurador leal a mim. O procurador tem que ser leal ao povo brasileiro. Ele tem que ser leal à instituição. E sabe que eu tô querendo votar? Porque eu quero ser melhor do que eu fui. Esse país tem que voltar a crescer, tem que voltar a ser feliz, tem que voltar a gerar emprego. Eu digo sempre, o povo tem que voltar a comer um churrasquinho. Muita gente pensava um ano atrás que era impossível o Lula se juntar com o Alckmin. E eu me juntei pra dar uma demonstração pra sociedade brasileira que política não tem que ter ódio. Quando você tem democracia, quando você tem mais que um disputando, a polarização é saudável. O que é importante é que a gente não confunda a polarização com o estímulo ao ódio. A minha obsessão, um homem de 76 anos de idade, que digo todo dia que tem energia de 30, de voltar a governar esse país, é porque eu acho que é possível recuperar, sabe, esse país. Eu vou votar pra provar que é possível fazer mais. E eu espero que quando eu estiver no governo, vocês me convidem pra vir aqui, uma vez por mês, pra poder checar o que que tá acontecendo nesse país. Nunca pensei que fosse tão rápido assim, 40 minutos.